Oi pessoal, boa tarde. Aqui é a doutora Renata Ferreira. Então eu vou explicar esse caso desse paciente. O César me procurou para a realização da fisioterapia bucal e dos estímulos de eletro e laser. Hoje ele está no oitavo dia pós-operatório da cirurgia ortognática e eu o vi com sete dias pós-operatórios. Então no sétimo dia eu iniciei o tratamento com a fisioterapia, iniciamos com a laser acupuntura e hoje nós estamos fazendo a eletroacupuntura. Então para responder a dúvida frequente de várias pessoas que vão operar ou que estão com receio, em que momento eu posso iniciar essa fisioterapia bucal, a estimulação? Imediato, o que significa isso? Voltei com o meu cirurgião no pós-cirúrgico, estou ótimo, sem nenhuma intercorrência intraoperatória, exacerbada ou não esperada. Eu vou iniciar então essas estimulações e o tratamento, tá bom? Então imediato, no sétimo dia pós-operatório, o César já pode iniciar.